Chorando Chorando A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação startas para sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança, riso e dor, melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com a sinta onde for Dança só no mar, do amarelo é O amor vai se perder e encontrar O amor estarei ao lembrar de um amor Por um dia, um instante foi A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando, 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 in the evening Chorando, 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 just for you A recordação vai estar com ele aonde for If your love's gone away just like mine You'll feel like crying Sing along, maybe once, maybe twice Let's ride it together Songs be gay, no one knows future Will you be happy? Shout it sweet in a song Listen to your heart, it is singing My heart goes Sha-la-la-la-la Sha-la-la in the morning Sha-la-la-la-la Sha-la-la in the summer Sha-la-la-la-la Sha-la-la in the evening Sha-la-la-la-la Sha-la-la-la-la Just for you tar-la-la-la-la-la in the evening Sha-la-la-la, day, 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 day Side in a day O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas meus filhos me deixam Eu vejo o fogo em seus olhos Isso faz o meu coração Você diz que você faz isso Uma vez Você é meu time lover Você diz que você faz isso Em uma forma Como não há mais outra Você diz que você faz isso Você é meu time lover Você diz que você faz isso Você é meu time lover Quando meu coração é full de amor It makes me turn to die Love's the game that we play Night and day When our love's here and bright It's our way to see the light There's a fire in our hearts Night and day You do it just to do it Night and day You're my all-time lover You do it just to do it In a way Like there is no other Touch by touch You're my all-time lover Skin to skin Come and get my cover Come and get my cover Touch by touch Let's get in the game You're my all-time lover 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 O que é isso? 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 Oh, my God 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 It's a beautiful life I've got this feeling Somebody dance with me Somebody dance with me I've got this feeling Somebody dance with me Somebody dance with me Somebody dance with me Somebody dance with me To the beat, to the on, to the beat, to the on Wanna rock your body, wanna rock your soul To the beat, to the on, to the beat, to the on Wanna rock your body, wanna rock your soul To the beat, to the on, to the beat, to the on Wanna rock your body, wanna rock your soul To the beat, to the on, to the beat, to the on Somebody Somebody A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.